É assim então, o Johnny foi predestinado a ser esse camarada engraçado, né? Porque não é por vontade própria isso, não pode ser possível. Foi pela pré-ciência, né? Quem pode entrar no reino então, Maria Cláudia? Todos ou como é que foi? O sacrifício de Jesus foi só por algumas pessoas. Então, voltando lá no que eu estava falando, né? Mateus capítulo 5, Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Eu acho até interessante, é até uma pregação do saudoso pastor, o Seu Shed, que ele fala que é uma pessoa que não tenha o pensamento ligado na graça, vai pensar, mas isso é um paradoxo. Aquele que é pobre, ele entra no reino, né? Mas para você entrar no reino de Deus, você precisa reconhecer que você não tem nada. E o pobre, ele não tem nada para oferecer para Deus, né? Ele não tem absolutamente nada. E ali está o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Todo-Poderoso, a palavra que é desde o princípio, olhando para nós e falando, eu te quero no meu reino. E é óbvio que ele, sendo um Deus de amor, ele olha para todos nós, e ele quer todos nós no reino, mas nós temos que aceitar. E aí vem a palavra do apóstolo São Paulo que fala, a palavra está junto de ti, no teu coração e na tua boca, que na verdade é uma paráfrase de Deuteronônimo, quando o Senhor fala, né? Eu coloco diante de vocês o quê? A vida e a morte. Escolha a vida. E isso me lembra, Johnny, uma mensagem do nosso pastor Lourival de Almeida, que me impactou demais, eu era criança. E eu lembro que ele falou assim, Deus torce por você. Deus fala lá, vida, 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 escolhe a vida. É claro que ele quer isso para todos. Nós não somos todos filhos de Deus, porque a palavra de Deus diz que aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Mas, havendo esse reconhecimento e abraçando-se essa fé, abraçando-se essa graça, todos podem entrar, porque todos nós somos pobres de Espírito. Quem é que não entra no reino de Deus? Quem fala, não, Deus, obrigado. Eu já sou rico. Opa, graça resistível, então, é isso que eu vi? É parábolas profundas, entre linhas aqui, né, Maria Cláudia? Mas, realmente, fica evidente isso também, que o reino está acessível a todos, porém, alguns não querem, não porque Deus endureceu o coração dele, né, como algum utiliza, ah, faraó, assim, aquela respeito de faraó, é só nós lermos romanos, não sei se é um ou dois que fala sobre que Deus entrega as pessoas às suas próprias paixões, né, mas o reino de Deus está acessível a todos, né, todas as pessoas, todas, é todas, podem viver esse reino, experimentar as suas bênçãos, resumindo para o português bem-dizido, então, todos têm acesso à salvação, é isso mesmo? Sim, com certeza, é assim que diz a palavra de Deus, né, e nós acreditamos que Deus é amor, está na palavra de Deus também, o nome da nossa igreja, né, São João fala mais de uma vez que Deus é amor, Deus não vai fazer, como eu estava conversando aqui com o Johnny, o Johnnyzinho torto, não é, e ficar lá só esperando, eu não vejo a hora de jogar esse rapaz no inferno, né, Deus, ele nos fez para que nós tenhamos um relacionamento com ele, mas ele nos dá essa liberdade, como eu disse no começo, não existe amor sem haver liberdade, se Deus tivesse te programado para você ter um relacionamento com ele, e você não pudesse, não é, ter essa liberdade, não existiria amor, então, seria algo forçado. Sim.